Eu vim aqui pra lhe falar E tudo que faço é pra lhe agradar Te levo no baile pra você dançar Te dou um trocado pra você gastar Mas você não vê, nem reconhece Que meu coração, tudo você se derrete Te amo demais, você me enlouquece No momento sem ti, meu corpo padece Você me humilha, você me entristece Eu quero viver, eu quero esquecer Meu peito ferido, preciso entender Gostar de alguém que gosta de mim Pois nesse romance eu vou por um fim Vê se me deixa, vê se me erra Procuro outro otário, eu não sou comédia Você não me ama, você me despreza Comigo curtiu, me fez imbecil Não meu amor, não me deixe jamais Meu mundo é só seu, eu te amo demais Senta aqui comigo, não fica assim Eu não entendo por que quero fim Eu não entendo por que quero fim Meu amor, não me deixe jamais É o dono do meu coração A sua beleza não tá com nada Por mim agora vai ser abandonada Não me despreze, não haja o fim És meu amor e faz parte de mim Lembro que um dia alguém me falou Esquece essa mina, ela jamais prestou Com outro saiu no motel, fez amor Mas não escutei e porrada dei E com meu amigo, por ti eu briguei Com sua beleza, estava iludido Com seu corpo lindo, mexeu comigo Você é tão linda, mas não valoriza Com outro saiu e em mim você pisa A meu amor, não faz assim Eu quero você perto de mim Eu sempre te amei e você nunca sei Vou me dedicar sem te magoar Seguir o teu caminho e ter o seu carinho Eu me entendi com o teu amor E no peito o traduador Não é bem assim, não me entenda errado Pois quero ficar sempre do seu lado Você me traiu com o que foi E um pouco meu destino me desprezou Mas olha pra mim, me dê seu perdão Você é o dono do meu coração A sua beleza não tá com nada Por mim agora vai ser abandonada Não me despreze, não haja o fim És meu amor e faz parte de mim Mas diz o ditado que é popular Tudo que fez aqui vai pagar Estou indo embora, você vai ficar Ficar sem destino, sem ira nem beira Procurou por trouxa pra te bancar Contigo fiquei, gostei de você Tu és insensível, mas vou te esquecer A sua beleza não serve de nada Aprontou comigo, só fez presepada Me fez terminar com quem me amava Dizendo pra música que de mim gostava Do bobo que foi, eu acreditei Na primeira vez já me apaixonei Nossa história foi linda Se eternizou, mas agora tudo acabou Não me despreze, não haja o fim És meu amor e faz parte de mim Não me despreze, não haja o fim És meu amor E faz parte de mim 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 Obrigado.